Olha minha filha! Olha minha filha! Uma carta do meu! Que dinheiro, hein? Viu? Ele podia voltar! Olha! Olha lá! Olha! 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 Olha lá! Olha! 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 Ele sentou pra lá! Vai lá! Vai lá! Senta lá de frente! Tá! Vai pra lá! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Tirar foto deles! Olha! Obrigado! Um beijo! Um beijo! Um beijo!